Paulo Ricardo é atacado por não abraçar Davi após o show do BBB24. O povo falou que foi ridículo. Ele que inclusive segue Dona Vanessa Camargo, né? As informações dão pra gente aí, conta no site, na repercussão da imprensa, né? Que ele que dá voz à vida real, que é a música tema do reality da Globo, né? Paulo Ricardo, se apresentou na festa dessa quarta, a gente sabe. Entretanto, o show foi ofuscado por uma atitude controversa dele com o Davi. O artista abraçou todos os participantes na hora de se despedir, mas pulou o Davi e foi chamado de ridículo nas redes sociais. O baiano chegou a se aproximar dele, mas segurou em Mateus e depois foi em direção a Isabelle, ou seja, pulou o Davi. Paulo foi acusado de ignorar o brother e recebeu uma enxurrada de críticas nos comentários da foto, de uma foto nas redes sociais. Com o pé na porta do BBB24, escreveu ele na legenda da postagem feita antes do show. Só faltou levar a educação junto. Ridículo, detonou um seguidor. Que atitude ridícula, todos os participantes são seres humanos. Você abraça todo mundo e não abraça ninguém? Sua atitude foi ridícula. Por que não abraçou o meu campeão? Perguntou uma outra chamada Daisy Camargo. Isso tem nome, sabemos o que é. Insinuou o Jefferson Souza. Que atitude suja. Disse mais um. Amanhã, coloca uma camiseta branca, uma luz bem clarinha e vem postar vídeos pedindo desculpas. Domingo, vai no Fantástico, na beira da praia, com camiseta clara, dizendo que errou. Disse outro ali. A educação mandou lembranças. Disse mais um. A cena também repercutiu muito mal nas redes sociais. Né? Bom, e aí, gente? Nós... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? A imagem, tá? Nós temos a imagem aqui, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Esse teria sido o momento em que o Paulo Ricardo não abraça o Davi, tá? Esse é o momento polêmico aí. E aí eu quero saber. Foi... O que você achou dessa atitude? Eu vou dizer o que eu achei, tá? Assim, do fundo do coração. Muito feio, cara. Muito feio. Não precisava. Isso foge. Isso é uma informação também pra eles lá dentro, né? Vai abraçar todo mundo? Por mais que você não goste, abraça o cara. Abraça o cara. Né? E tem gente agora que tá recuperando nas redes sociais não só o nome do Paulo Ricardo, mas também associando isso à Vanessa Camargo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Olha aqui, ó. Tá acontecendo agora. Racista? É um... Tá com 42,4 mil posts. Vareça? 18 mil posts. Fora o Davi? 2 mil posts. Então, assim, ficou muito feia a atitude do cara. Eu achei patético. Achei, assim, vergonhoso. Achei baixo. Baixo nível. Entendeu? Baixo nível total. Não precisava. Não precisava. Ah, Dieguinho, mas ele não viu. Ah, galera, você abraçar todo mundo e deixar de abraçar uma pessoa diretamente? Vocês vão falar na minha cara que ele não viu? Ah, não nasci ontem, né, galera? Não nasci ontem. E a internet foi... Sabe que ele é um dos grandes amigos da Vanessa Camargo? Pô, não nasci ontem. Foi pouco profissional, na minha opinião. A Esté, quem viveu relação tóxica sabe o que a Isa sente. E tem que a culpa por ser torturada psicologicamente. Difícil ver a vítima sempre se sentindo culpada, disse a Esté ali. Pois é. E ela joga pros dois lados, né, Esté? Eu já falei pra vocês que me incomoda muito essas conversas do Davi com a Isabelle. Me incomoda demais, tá? Demais. Mas, tem dois Davis, eu já falei pra vocês. Tem que começar a enxergar o Davi de duas maneiras. O jogador e esse Davi, que é bem complicado, viu? Esse Davi, que é amigo e tal, é bem complicado. É bem puxado, tá? Ó, nós temos enquete pra mostrar pra você. Mas, ó, antes, vai deixando o seu like. Se inscreva no canal, se você estiver assistindo esse vídeo aqui no canal de corte, tá bom?